Se você quer saber qual é o melhor deck pra Arena 6 atualizado 2021, mano, fica até o final desse vídeo que eu vou tá te mostrando e te ensinando como jogar com esse deckzão. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Silvio e tô trazendo aqui pra vocês, manos, mais um vídeo e dessa vez a gente tá aqui pra mais um vídeozão de clash aqui no canal, né mano? Mais um deck pra Arena 6, eu já tenho acho que 3 vídeos da Arena 6 aqui no canal, mas a gente sempre tá atualizando, né mano? É verdade. E hoje o deckzão que eu tô trazendo, mano, falar pra vocês que é um dos melhores que eu já montei, porque é um deck contra a P.E.K.K.A. que o povo tá usando bastante na Arena 6, tá ligado? Então se você tinha dificuldade pra defender a P.E.K.K.A. zona, mano, fica tranquilo que agora você vai dar uma salva nesses malucos. Mas antes de eu mostrar esse deckzão pra vocês, mano, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like se não for daquela força, dá essa chance pra esse canal pequeno que eu tenho certeza que não vai se arrepender, mano. Você vai receber vídeo brabo demais que nem esse aqui, eu te garanto, eu te garanto. E não se esquece também, mano, se você usar o deckzão de voltar aqui no vídeo pra avaliar, beleza? Não. E qualquer dúvida de troca de carta ou não sabe como uma carta funciona, é só deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Bora pra de enrolação, então? Já bora pra tela do jogo. Bora! Beleza, mano, vocês já estão vendo a telinha do meu celular. E por coincidência, né, mano, aqui a Arena 7 tá como temática da Arena Lendária aqui, né, mano, das ligas, tá ligado? Mano, por coincidência, já quer dizer que você vai subir pra Arena 7 zona com o deckzão desse vídeo, né, mano? Então fica tranquilinho que eu vou estar te mostrando tudo sobre esse deckzão. E bom, mano, o deck que eu quero... O deck que eu quero estar mostrando pra vocês é esse daqui de Cavaleiro, Arqueiras, Flechas, Bola de Fogo, Bruxa, Torre Inferno pra Pekona, né, mano? Corredor e Bombardeiro. Como vocês podem ver, é um deck de suporte e defesa, tá ligado? É mais suporte e defesa. E o ataque a gente tem o Corredor pra ir dar... tá dando aquele danuzinho da hora e a gente levar a Torre com as Flechas, Bola de Fogo ou até mesmo com o Corredor, né, mano? E sempre tá defendendo a Pekka aqui, ó, com a nossa Torre Inferno, nossa Bruxa, Cavaleiro, Bombardeiro. Dá pra usar tudo, tá ligado, mano? Muito da hora esse deck contra a Pekka e pá. Eu entrei aqui na TV Royale, mano, o que eu mais vejo é deck de Pekka, ó. O primeiro deck é deck de Pekka, o segundo é deck de Pekka, o terceiro não é, mas o quarto também não, o quinto... É, deck de Pekka com Golem, o cara tá doido, mano. Mas fica tranquilo que a gente não vai ficar aqui só na teoria, não. Bora tá mostrando pra vocês como é que esse deckzão funciona na prática. Bora tá puxando uma partida aqui. Lembrando, né, mano, que o nível das suas cartas precisam estar num nível bom pra sua arena. Os meus não tão muito altos aqui não, né, mano, pra arena que eu tô, tá ligado? Vou ter que me virar aqui pra jogar contra os caras da arena lendária. Mas vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui, né. Vamos começar com o nosso Bombardeiro aqui atrás. Já pensou daquele deck de Pekka, daí seria perfeito pra gente testar já, mano. Tá, vamos tá jogando o nosso Corredor aqui. Que o Bombardeiro vai matar ali. Vamos tá jogando nossas flechinhas. Dar uma bolinha de fogo aqui não seria mal. Pra gente já levar esse Mago de Gelo. Vamos tá jogando nossas Arqueirinhas aqui pra dar conta desse Balão de Esqueleto. Beleza, tamo igualado praticamente no dano, né, mano. Vamos tá jogando o meu Cavaleiro aqui pra dar aquele ataquezinho chato, tá ligado? E fazer o cara gastar alguma carta de defesa. Beleza, gastou o Dragão Infernal. O Dragão Infernal já vai morrer ali, né. Não, não vai porque ele tacou esse bichinho aí. Mas beleza, a gente vai tá conseguindo defender de boa. Vamos tá aproveitando as nossas flechas aqui pra acertar esse Dragão Infernal. Tá, mano, ele deu bastante dano aqui, véi. Mas beleza, vamos tá jogando o nosso Corredor aqui. Pra ir na frente desse Bombardeiro. E ele gastou bastante lixinha. Acredito que a gente consiga dar bastante dano lá, né, mano. Até levar a torre. Caraca, vamos conseguir levar a torre bonito, hein. Beleza, vamos tá defendendo aqui com a nossa Bruxinha. Conseguimos fazer uma troca boa aqui, mano. Eu acredito. Só o ciclo do meu deck que não foi muito bom. Mas beleza. Não queria ter gastado essa Bruxinha aqui agora, né, mano. Mas... Tive que gastar pra fazer essa defesa. Beleza, ele foi assim. Vamos com o meu Cavaleiro aqui. Vamos com o meu Cavaleiro aqui. Vamos com as Arqueirinhas aqui. Já que eu já gastei o Cavaleiro aqui, mano. Eu vou tentar engrenar umas três Coroas, tá ligado? Vamos tá jogando a Torre Inferno aqui. Porque eu quero que mate esse Drago Infernal e não dê dano nas minhas tropas, né, mano. Tá. Vamos tá jogando assim. O Corredor aqui. Vamos tá jogando as Flechas aqui. Pra matar esse Baio de Goblins. Ali vamos tá conseguindo dar um dano legal. Pegar o nosso Bombardeiro aqui. Eu tô tentando... Como vocês podem ver, eu tô tentando tirar total a atenção dele da minha Torre da esquerda, né, mano. Jogando aquela Torre Inferno e tal. Pra pegar as tropas que ele jogaria ali na ponte. Ele tá defendendo assim. Não vai levar. Beleza. E a gente já deu um ótimo dano lá na Torre da direita dele. A gente vai tá obrigando ele a jogar o Baio de Goblins dele de novo, né. Mas a gente defende com a nossa Bola de Fogo, né, mano. E a GG. O deck dele não tem nenhum feitiço, tá ligado? Então foi GG pra gente. Se ele jogasse o Baio de Goblins e a gente defendia com a nossa Bola de Fogo, sem problema nenhum. Bravo. Ganhei uma partida aqui na Arena ainda. E agora imagina o que você não vai fazer na Arena 6, né, mano. Cê tá, Chris. Vai subir muito troféu aqui esse deckzinho. Pra não dizerem que é sorte que o deck não é bom, bora puxar outra partida aqui direto, né, mano. Bora puxar outra partidão aqui direto. Nossa, contra o nível 12 agora. Vamos ver. O nome do cara. Nada contra, né, mano. Nada contra. Que viadão bonito, hein. Beleza, beleza. Vamos tá jogando a minha bruxinha aqui. Nossa mão veio ótima, né, mano. Eu gostei bastante dessa mão. Vamos torcer pro nível das cartas o cara não ser no nível tão apelão, né. Beleza. Vamos tá jogando o corredor aqui. Que a gente conseguiu fazer o nosso ataque mais base desse deck possível, tá ligado? E ele vai conseguir defender muito bem ali, né, mano. A gente vai dar um daninho legal lá ainda. Vou tá jogando a minha bola de fogo aqui porque eu quero levar essa mosqueteira. Minha chance... Eu queria que a bruxa focasse nela, na verdade, tá ligado? Tipo, trazer ela pra frente e a bruxa focar nela. Mas ela já tá focando a torre, então... Não tinha como, meu querido. Tá, já arrancamos bastante vida da torre dele lá, mano. Vamos tá jogando as arqueirinhas aqui pra matar esse mineiro. Vamos tá jogando o nosso bombardeiro aqui na torre da direita. Vamos tá jogando o meu cavaleiro aqui. Na esperança de levar essa torre com o meu cavaleiro e as arqueiras. E conseguir um ataque aqui na torre da direita com o meu bombardeiro. Junto com o corredor aqui e tudo mais. Beleza, ele não conseguiu puxar o corredor. Isso foi ótimo que a gente vai tá dando um dano lá. Vamos tá levando aquela torre ali ainda, né, mano. Vamos tá ciclando a nossa bruxinha aqui. Nossas arqueirinhas assim. Caraca, ele tem balão. Beleza. Aqui vamos tá dando essa força aqui pra empurrar o balão pra longe. Pra ele não tá batendo, né, mano. Beleza, defendemos super bem. Bora com o nosso cavaleiro aqui de escudo pra nossa bruxa. Ele vai ter o barril de bárbaros dele. Então vamos jogar o nosso bombardeiro aqui pra tirar a tensão desse bárbaro. E não ir na bruxa. E a gente vai tá conseguindo levar aquela torre dele lá, hein, mano. Eu acho. Beleza, vamos jogar o nosso corredor aqui. Eu acho que com o nosso corredor a gente leva. Beleza, vamos tá conseguindo levar. Vamos jogar nossos arqueirinhas aqui pra ciclar o nosso deck, né. Vamos tá jogando a nossa... Ai, caramba. Pior que eu não posso gastar nada aqui agora. Vamos gastar a nossa torre inferno aqui, então. Jogar a nossa bruxinha aqui na esquerda. Tá, beleza. Vamos tá conseguindo fazer uma defesa bem legal aqui, mano. Bem interessante. Beleza, vamos tá jogando a bola de fogo pra afastar esse balão e ele não bater na nossa torre. E, mano, a gente controlou demais. Cês viram com esse deck que funciona até bem contra deck de balão, né, mano. E cê tá doido, mano. Vamos até jogar umas flechas aqui e mandar um Ops. A gente dominou total contra o nível 12 com balão de nível 13, né, mano. Cê viu o bagulho. O cara veio com balão de nível 13 e eu falei, caraca, agora lascou. Mas conseguimos defender bem até, né, mano. Bora tá recolhendo essa recompensa e abrindo um baúzinho da coroa, né, mano. Vamos ver se vem alguma coisa de bom. Nada de bom, né, mano. Baú da coroa, nerfadaço. Mas beleza, mano... Peraí, eu tenho que parar de gravar aqui, né, bicho burro. Beleza, mano. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Como vocês puderam ver, o deckzão é brabo demais, mano. Se você usar ele, deixa nos comentários pra mim saber o que você achou, tá ligado? Não se esquece de se inscrever no canal pra receber mais vídeos desse tipo, né, mano. Trazendo o deckzão brabo. Fazendo o desafio, mano. O que vocês pedirem. Só deixar nos comentários. Deck do que que você quer também, né, mano. Mas então é isso. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.